Olá, boa tarde para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 3 de dezembro. Os analistas do mercado financeiro diminuíram mais uma vez a expectativa de inflação para este ano. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, o IPCA está em 3,89%. Há uma semana, esse índice estava em 3,94%. É a sexta semana seguida de queda da inflação. Ainda segundo os especialistas, para o ano que vem, a previsão de inflação está em 4,11%, abaixo da meta, que é de 4,5%. A pesquisa semanal do Banco Central mostra também que os analistas mantiveram a taxa Selic em 6,5%. Terminou neste sábado, em Buenos Aires, na Argentina, a 13ª reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A declaração final do G20 reforçou a necessidade da reforma da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Os líderes do grupo também enfatizaram no documento a importância do Acordo de Paris para conter as mudanças climáticas na Terra. No encerramento do primeiro encontro do G20, realizado em um país da América do Sul, Argentina, foi divulgado o documento que reflete os consensos alcançados pelos líderes das maiores economias do mundo e dos países em desenvolvimento que se reúnem no bloco. Estes consensos refletem os principais temas da Agenda Internacional, que pretende alcançar desenvolvimento sustentável, centrado nas pessoas e com um olhar para o futuro. Um dos temas centrais desta Agenda para o Desenvolvimento Econômico e Sustentável foi a infraestrutura. O assunto também foi um dos destaques no discurso do presidente Michel Temer no último dia do G20. Temer defendeu que os países atuem de modo aberto e integrado e alertou que para resolver os problemas de infraestrutura, investimento é palavra-chave e que deve ser feito não apenas por parte dos membros do G20, mas também pelos bancos multilaterais de desenvolvimento das organizações internacionais e do setor privado. Temer ainda destacou a bem-sucedida experiência do Brasil no setor de bioenergia e a capacidade brasileira de produzir alimentos de modo sustentável, sendo provedor de comida barata e de qualidade para o mundo. Estes temas de energia limpa e segurança alimentar também foram prioridades elencadas pelo conjunto dos líderes na declaração final da cúpula. No encerramento deste 13º G20, a presidência do grupo foi transferida da Argentina para o Japão, país que vai sediar a próxima cúpula. De Buenos Aires, na Argentina, Gabriela Noronha. O Gabinete de Segurança Institucional completa 80 anos de história. O GSI é responsável por fornecer ao governo federal informações e análises estratégicas e confiáveis nas tomadas de decisão. Entre as atuações prioritárias do gabinete estão as áreas de segurança das fronteiras, migrações, meio ambiente e lavagem de dinheiro. Em uma cerimônia hoje no Palácio do Planalto, marcou a comemoração do aniversário do órgão. Em país continental e complexo como o nosso, não pode o presidente da República prescindir de um assessoramento direto em matéria de inteligência e segurança nacional. Ao longo do meu governo, quantos não foram os temas de máxima sensibilidade, cujo encaminhamento só foi possível porque órgãos como o GSI cumpriram seu papel. Muitos desses, confesso, ficaram desconhecidos do grande público, mas outros já surgiram com grande repercussão. Em todos, eu posso assegurar aos senhores e senhoras, eu contei sempre com a análise criteriosa e equilibrada, a mão firme e competente do GSI. Mais facilidade na hora de tirar a carteira de trabalho. Um projeto piloto do Ministério do Trabalho, em parceria com os Correios, vai agilizar o processo para quem precisa tirar o documento. Os Correios têm hoje mais de 7 mil agências espalhadas pelo país. Joana precisou atualizar os documentos depois de casar e acrescentar o nome do marido. Fez a nova carteira de trabalho nessa agência dos Correios, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Sem fila, que ela foi atendida muito bem por ela. Ela me deu todo o esporte, mandou ir lá na Receita Federal, fui rapidinho e já voltei. A emissão das carteiras de trabalho pelos Correios faz parte de um projeto piloto, que, por enquanto, acontece nesta agência e em outra, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A experiência começou no dia 19 de novembro e deve durar um mês. Depois do projeto piloto, o convênio pode ser ampliado para todas as agências dos Correios do Brasil. A ideia é aproveitar a presença da empresa nos municípios mais distantes dos grandes centros urbanos e levar o serviço de emissão de carteira de trabalho para mais perto da população. Hoje se tem uma grande dificuldade em oferecer acesso presencial para que os cidadãos possam ter o contato direto e pessoal com os serviços públicos. Eu acho que essa é a possibilidade, essa é a nossa grande vocação, trazer o cidadão para dentro das nossas agências e, através do nosso atendimento, oferecer, ampliar, fortalecer a cidadania. Ao todo, os Correios têm 7.441 agências espalhadas em todo o Brasil. Mais de 70% estão em cidades com menos de 100 mil habitantes. Com o convênio, o número de pontos de atendimento ao trabalhador brasileiro pode mais que dobrar. Atualmente, as carteiras profissionais são emitidas nas delegacias do Ministério do Trabalho, nas prefeituras e nos serviços de atendimento aos cidadãos nos estados. Onde o Ministério do Trabalho ou os seus conveniados, no caso, prefeituras municipais e, pouco a tempo, as unidades desse serviço, o Correio chega. Então, ela é visando mesmo essas cidades do Brasil aonde não tem a facilidade, que o trabalhador não tem essa facilidade de ir até um posto e retirar a sua carteira de trabalho. Júlia tirou a primeira carteira de trabalho nos Correios. A estudante de 16 anos já atingiu a idade mínima para trabalhar e, hoje, conseguiu o seu passaporte rumo a uma profissão. Eu me senti entrando no mercado de trabalho, né? Agora é sério. Foi prorrogado o prazo de vacinação contra a febre aftosa. A campanha agora vai até o dia 10 de dezembro nos estados do Acre, Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e no Ceará. No Amazonas, a vacinação contra a aftosa vai até 14 de dezembro. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, este ano devem ser utilizadas mais de 330 milhões de doses da vacina. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-98-67-8787. Uma boa tarde para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.